Pra finalizar a última caixa, mas é aquilo rapaziada, nunca vem na última. Broken Thing, né, a última caixa lançada no CS. Mano! Vamos lá pra gente. CS Go Net, utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450. E assim vai, csgo.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4,00 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Partiu 1337. Seguinte rapazi. Aqui é o meu carinho, eu chamo Guián. E mano, eu estarei fazendo algo que eu já quero fazer há bastante tempo, e que eu já poderia ter feito, mas eu sempre esqueci. Desse de gravar pra vocês, é um... um experimento? Não, é só um bagulho legal. Eu estarei abrindo todas as caixas já lançadas na história do CSGO. E aí você me pergunta, quantas caixas já foram lançadas na história do CS? Mano, cinco. Trinta e quatro. Poucas até, né? Eu pensei que seriam mais. Pra quem não sabe, o CS tem uma média aí de mais ou menos três caixas lançadas por ano, né? Mas essa média, eu tô levando em consideração principalmente os últimos anos. Antigamente, já aconteceu de, no mesmo dia, mais de três caixas ser lançadas, né? Depende muito de operação e... Na real, só operação mesmo. A última caixa lançada chegou ao CS no dia 3 de dezembro de 2020. Caixa de operação presa quebrada. E a primeira caixa chegou ao CS em 14 de agosto de 2013. Ou seja, em agosto desse ano, completamos aí oito anos que as skins chegaram ao CS. Então, ó, acompanha aqui as caixas. Muitos itens. A maioria eu irei sortear pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque é um dos requisitos pra vocês participarem. E eu tô aqui na companhia, pra mim dar sorte, o azar de Felipeira e Paulinho. Oi, bora. E aí, mano? Tranquilos? De boa, de boa. Então, ó, olha o que chegou pro papai. Mano, tipo assim. Acho que é uma Fire and Serpent. Olha, tem caixa que eu paguei menos de um real. Tem caixa que eu paguei mais de cem. Nossa. Caixa de armas ofensivas de fim de ano, mano. Nem, mano. Tem caixa que eu nem sabia que existia, tá ligado? Caixa sombria. Caixa do revólver. Operação. Quer ver uma caixa cara? Essa daqui. E é mala ainda. É mala. E é cara, papai. Na moral, enfim, tem muita caixa. Tem até umas caixas esquisitas, ó, como essas daqui, que foram caras também. Tem uma dessas, eu acho que é essa daqui, ó. Custa mais de cem, mano. Só preço maluco, rapaziada. Eu vou falando o preço de cada caixa conforme eu vou abrindo, certo? Vamos lá. Não vou abrir em ordem de lançamento ou em ordem... Mano, não vou abrir em ordem nenhuma. Eu vou abrindo aqui, tá ligado? Bora. Nossa, mano. Pela ordem que tá no meu inventário. Ai, 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 ai. Então vamos lá. Primeira caixinha. Manda, manda. Todas custam a mesma coisa, né? A chave. A chave é tudo mesmo. É, a chave é padrão, rapaziada. A chave, mano, é vendida pela Valve, não é valor comercial, tá ligado? Então, mano, todas, cerca de 15 conto aí. Então, essa caixa aqui, M4149. E quanto que custa essa caixa? A caixa, armas ofensivas de fim de ano. Mano, essa caixa aí, oh, Rian, se eu não tô enganado, velho. Não tá enganado, o cara tá vendo no site. Tô procurando. Ó, essa daí, meu cachorro, tá custando, tá custando aí, tá ligado? Cerca de 18 e 58, mano. 18 conto, vai, vamos lá. 20 conto tem que ir em um item de mais de 20 reais, tá ligado? Pra dar bom. Mais de 20 não. Ah, ó, olha, olha. Yes. Olha, papai, já começamos daquele jeito, mano. Fact turn. Fact turn ainda, maluco, tá tirando? Que bonita, tá indo. Vamos lá, 20 conto da caixa, mais 15. Ah, mano, já tamo no look. Que isso, velho. Já começamos lucrando, já começamos dobrando aí o valor, tá ligado, mano? Vamos lá, Felipe, Spectrum Case 2. Quanto que tá valendo? Essa caixa aí, dog, tá custando só 42 centavos, mano. 42 centavos, tá uma caixinha barata. Vamos ver o que a gente consegue. Tem que ser um item de uns 15, só pra pagar o valor da chave. Deu merda, mas tá suave. E a Spectral 1, Felipe, irá? Esse aí tá um pouco mais caro, mano. 2,30 na Steam. 2,30, beleza. Pode vir a Butter, hein? Pode vir a Butter. Mas eu nunca tenho sorte com caixa Spectral. É meio travaringa. Aí, ó. Beleza. Tá suave. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho na Steam ainda 2.100. A caixa que eu abri, que me deram um lucro maior, né? Que me deram um item mais caro. Eu vou gastar todo o resto da grana. Felipe, caixa sombria. Caixa que pode vir em Shadow Divers. Tem como vir aqui o Conformers também, hein, rapaziada? Ó. Essa aí tá 63 centavos. 63 centavos. Caixinha barata também, tá ligado? Nada demais, nada além. Beleza. Tá claro. Essa é de 2015 essa daí, hein? Olha só. Que zique, hein? Tô sabendo, vai. A Revolver Case eu sei que é baratinha. Acho que é 20 centavos, se não estou enganado. Por aí mesmo, ó. 20 centavos. 20 centavos, perfeito. Baratinha, baratinha. Vamos ver. Tem como vir. Revolver, né? Como já diz o nome da caixa. Ai, eu queria muito aquela Teco, porque aquela Teco é cara, papai. Nossa. Ó, de 2015 essa aí, hein? E a caixa da Operação Fogo Selvagem é de Operação, sepai? É mais cara, ou nem? É, tá um pouquinho só mais cara, mas ainda não é muito não. Um real, Ria. Um real? Tá suave. Partiu. Será que vir uma faca nesse vídeo seria muito zica, mano? Por favor. Difícil, mas, enfim, vamos em busca. Agora é a Operação Vanguard. Ó, essa daí tá 2,77, mano. É, o preço tá aumentando, rapaz. Vamos ver o que vem. Ai, essa grifa é muito da hora, mas não tem problema não, tá tranquilo. E a Operação Fênix Felipeira, que é a próxima que queremos abrir. Essa daí tá 3,13. É na hora que vai vir a facosa. Chama. Se vier faca, eu sorteio pra vocês. Ai. Sem sorteio de vaca hoje, rapaziada. Mano, essa daqui eu sei que tá cara. Essa daqui eu chuto uns de 20 a 30 reais. Checa aí, Felipe. Operação Ida. E ela vem luva. Ó, essa aqui é relativamente recente, né? É, é 2017, 2017. Ah, 40 reais. 40 conto de caixa. Tem que ser um item aqui, mano, agora, de 60 reais, tá ligado? Pra pagar a caixa chave. É uma caixa que não vem faca, é uma caixa que vem luvas. Vamos lá. 60 conto do susu. Mano, essa cai bem da horinha, tá ligado? Eu gosto. Já vou garantir como sorteio pra vocês. Então, assiste o vídeo até o final pra saber como participar. Veio o Minimoware. Quanto custa, será? Aí, ó. Mais um pagamento. Mais um pagamento. Mano, susu. Mais um pagamento. Skin de 70 conto. Vamos pra caixa de armas da Operação Libertação. Essa daí dá 6,55. Faca é a mais lisa que existe no CS, mano. Butterfly, mano. 2014. 2014. Se vier faca é butterfly. Eu queria muito uma butterfly. Na moral. Mano, eu também. Meu sonho. Se vier é sua, então, Felipeira. Como você que não vem? Não, é isso. Tá ligado? Iria pra ser o bom. Olha aí. Estamos juntos, obrigado. Parece que o PDS é muito feio. Mano, essa PDS é muito feia. Sabe quando o item buga no inventário? Tá ligado? Parece que é isso. Felipe, passa o valor dessa caixa aí pra rapaziada. Vai surpreender. Manda. Caralho. Mano, 157, velho. Eu acho que a caixa é a mais cara de todas. O problema é se ela me der o maior profit. Que aí depois eu vou ter que abrir todo o resto da minha grananela. Partiu. Caixa mais cara da história do CSGO. Mano, bora. Uma Fire Serpent seria nice. Ai, meu Deus. Ah, mano. Que que é isso, mano? Sério mesmo. Eu não quero nem ver o preço desse bagulho. Eu só quero abrir a do caçador. Essa deve ser bem barata. Porque, mano, Huntsman é um tipo de faca aqui, tá ligado? Mano. Pior que não é... Não, Ria. 12 reais. É. É. É porque tem a Vulcan. Vou parar da última cara, mas tem de centavos. É porque tem a Vulcan, mano. Uma Vulcan Factory no Star Trek é mais cara que qualquer Huntsman. Ui. Ó, caixa do horizonte é uma caixa que, mano, eu tenho sorte. Baratinha, tá? É bem baratinha, né? 24 centavos. 24 centavos é uma caixa que eu tenho sorte. A primeira que eu abri dessa caixa na minha vida, eu ganhei a Piloto Neon. Então, agora, se vier uma faca, não é novidade, tá ligado? Vem faquinha pra nós e aí nós tá suave. Ah, mano. Caixa de luvas. 4,76. Já ganhei luva nessa caixa. E não foi uma luva merda. 4,76, segundo o nosso assistente aí, Felipeira Felipe. Meu pai amado. Rapaziada, só lembrando vocês que eu tô com um projetinho aí. 1 de fevereiro, cachorro na Twitch, tá ligado? Além de jogar com vocês e fazer sorteio de diversos itens aí, várias facas, vou fazer uma sorteio com o Boltz, pai. Confia. Eu vou tá abrindo muitas caixas e gravando vídeos ao vivo, então, mano. Eu não posso falar o nome da plataforma, porque no YouTube, né, me ferro, mas é... Barra cachorro com 37C. Isso aí, tá ligado? Barra cachorro com 37C. Segue lá. Ih, mano, é nóis. Bom, 87 centavos é isso aí, vamos que vamos. Baratinho, hein? Caixa Gama. Se vier uma Emerald, eu dou a bunda, tá ligado? Que é o meu sonho. Não, calma aí. Meu sonho é a Emerald, não dá a bunda. Alô. Felipeira, a Caixa Gama tá quanto? Essa aí tá 65 centavos. Vem a Emerald, que a promessa se mantém, mano. Não veio o Emerald. Caixa Falcon. Essa aí tá 1 real, certinho. Aí, véi. Os itens parecem que tão brilhantes. Chegamos nas caixas exóticas. Maletinha. Quanto que custa uma maletinha? 11,55, a Emerald. Olha a qualidade disso, mano. Nossa, ela até buga, véi. Tá ligado essa caixa Jaguar, que pode vir? Aham. Já aconteceu dela vir com iBuyPower, sem querer. Obrigado? Nossa senhora do céu. Puta que... Vai, vai, vai. Que isso, ó. Viu até mais rápido. Mentira? Sim. Não tem animação de abertura nem nada, tá vendo? Tá ligado? Abre só esse tão, pra não perder tempo. Meu sonho. E esse daqui? Peraí, essa aí tá 11,50. Nenhuma coisa, ó. É a próxima que é a mais cara. É a maletinha laranja que é a mais cara, rapaziada. Ó, aí tem menos itens, hein? Você viu? Menos itens. Que as caixas é convencionais. Ai. E essa daqui, Felipeira? Ó, essa daí é suprema, Ria. 127,88. 127 reais? Tá, eu nem vi. Eu tava comprando, nem vi que eu paguei 127 reais numa caixa. Mas tá suado. Partiu. Ai, 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 velho. É quase uma M44 Vanilla. Zona de perigo. Ah, calma aí. Danger zone, né? Essa daí é de boa, Ria. 23 centavos também. 23 centavos, vai. Nos dê um item muito guapo. Mano, essa M4 é bonita, tá ligado? Mas é barata, mano. Só que eu gosto desse item, de verdade. Eu gosto muito. O pessoal faz umas combinações da hora com ela. Terceira caixa de armas do CSGO. Ó, essa daí é da hora, Ria. Tá custando 11,30 essa aí. Da hora. Benzita. Ó, que a Gol Gen. Segunda caixa de armas. 17,95. Oh. Toma a Zebrada. Caramba. Oh. O que é que é isso aí? É hipnótico. Disfactor. Rias? Essa aí, Ria. É 5 dólares. Tem que ir a mais, mano. Agora, papai, essa daqui, meus amigos. Ai, essa é suprema, Ria. 147 reais. Ela foi mais cara que a não, né? A outra foi quanto? A outra foi mais cara ainda. Foi 157, a primeira lá. Segunda caixa mais cara da história do CS. Caixa que pode vir uma K47 de crescimento de aço, que... Não sei. Pode vir uma bloodinha. Bora. Eu peguei com 4 titans. Olha, apareceu no começo, velho. Você viu? Ah, mano. Ai, mano. Ela apareceu no começo. Oxe, essa daí tá artesão. Caixa da apertadinha. Quanto custa? Essa daí tá 81 centavos. Por favor, mano. Ah, não. Caixa cromática. 21. Segunda caixa cromática. Essa aí tá 60 centavos. Outra caixa que eu, mano, nunca tenho sorte, mas partiu. Caixa cromática. Da 2,82. Caixa que você pode ganhar, mano, uma espetacular. A Kavanila. Parece. Essa daí é complicada, velho. Parece, mas vamos. Caraca, mano. Ai, que letal. Eu só queria um item, tá ligado? Um item bom, mano. Prismática, Felipeira. Ó, essa caixa, minha conta tem sorte. Eu dropei muito item bom aqui. Minha mãe já droopou faca também, tá ligado? Essa caixa aqui tem um histórico da hora no canal, mano. Price, please. 13 centavos. Ah, 13 centavos. Pra ver uma faca, tá bom. Tá bom. Meu sonho. Sabe o que eu acho que você tá errando? Hã? Não usando aquele comando. Nossa. CS20, Felipe. Deixa eu ver essa aí. Caixa, essa daí tá 98 centavos. Vem uma classe aqui, deixa eu ver. Ah, nossa. Teia fragmentada. Agora são as caixas recentes, tá ligado? Aqui, mano. Caixa aí da operação que chegou no Zé em 2019. 2,80. 2,80. Partiu. Vamos ver o que vem pra nós. É. É. Segunda caixa prismática. 16 centavos. 16 centavos. Caixas aí já de 2020, mano. Tá bom. Mano, olha. Ó, essa skin é um desenho bonito, olha. É, não. A skin é da hora, mas... Tá ligado? Preço não. Fracture case. 2,78. Fracture case, 2,78. Isso. Bora. Ai, 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 ai. Não tem problema. Pra finalizar, a última caixa. Mas e aqui, rapaziada? Nunca vem na última. Broken Thing, né? A última caixa lançada no CS. Tá quanto? Tá 4,69. Fala porque sei. Mano! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Não acredito! Eu não acredito! Que da hora, velho. Que é bro? Eu nunca vi essa cena na minha vida, porra. Eu nunca vi, mano. Você já viu sim, que é o cuzão. Não, eu já vi isso. Mas eu nunca vi na última, Paulo. Mano, fio de teste com float de minimal wear. Olha isso, mano. Vocês colaram o que eu falei antes de abrir a caixa? Aham, não. A última nunca vem. Ó, Felipe, Paulo, peço por favor que, mano, tá ligado? Vocês cantem uma música, tá ligado? Muito importante aqui pra nós em comemoração, tá ligado? Mano, mano é brava. Obrigado, Deus, pelo pão, mano. Obrigado, Deus, pela saúde e a luvinha. Mano, eu não creio nisso. Ah, mano, não é possível. Eu tô falando, a Valve arrumou minha conta, tio. Não é possível, mano. É, cara. Arrumou? Que que é isso, mano? Deixa eu ver quanto que tá custando isso daqui. Tipo, lembrando que a Steam não tem overpay pelo float, tá ligado? Ah! Que isso? Ah, meu papai do céu. Isso que não ainda contou com overpay do bagulho. Mano, eu fiz uma promessa, Felipe. Qual? A caixa desse maior profit vai abrir e gastar todo o resto da grana. Não, não, para, velho. Sim, sim, sim. Ele já tá no profit, Felipe. Fala a boca, que profit, burro. Oxi! Ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ele vai comprar... Tudo em broken. Não, calma aí. Tudo em broken. Mas ele vai vender a luva? Não, mano. Não, não. O dinheiro que sobrou, Felipe, isso é luva. Aí eu ia na casa dele, dá uns tapas na cara dele. Mas colocou tudo isso. Mano, não sei. Eu acho que eu tô muito... Dica. E ainda temos 1.300 conto que eu vou gastar em Redbrook, enfim. Mano, tô muito feliz. Bem, rapaziada, com a grana que sobrou, consegui comprar mais 70 e não ganho nada de bom. Tipo, a melhor coisa que veio foi o SM4 e só. Temos mais 3 pra finalizar e aí vocês virão saber se, tá ligado? Com a grana que sobrou, eu consegui mais itens ou menos. Bom, o importante é que aquela luva já apagou tudo, mano. Já apagou tudo, tá ligado? Tudo, 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 sem exceção. E que vocês também terão muitos sorteios, porque, exceto a luva, eu vou sortear todo o resto, beleza? E, última caixa. Como eu já disse, na última caixa nunca vem. Não esquece, nunca vem. Nunca, 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 nunca. Não funcionou agora, tá ligado? Tá suave, enfim. Exceto a luva, tudo eu irei sortear pra vocês. Eu abri 34, depois 70, dá 104, menos 1 que a luva que ficou pra mim. Então, aqui, sorteio. De 104 itens, eu irei sortear pra 10 pessoas. Ou seja, cada pessoa vai receber 10 itens ou uma ali, outra vai receber 11. Enfim. Sorteio de 10 itens, eu vou variar, né? Tem itens legais, tipo, uma pessoa vai receber SM4. Ok. Muitos irão receber AWP, ex-esqueleto, que é muito zique. E aí, o que você tem que fazer pra participar do sorteio? Like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, pode ser uma print do celular, do PC, tanto faz. O importante é pegar essa print e mandar pra mim no meu Instagram, arroba cachorro no 337, junto com o seu trade link. E aí, você... Mano, calma aí que estão me invadindo aqui. Mandem lá, né, a print. Tem que ir me seguir no Insta. Se eu não me seguir no Insta, eu não vou ganhar, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, mano. Valeu, Felipe e Paulinho. É nóis, irmão, mano. De verdade, mano. De verdade, amigos. Que que é isso? Vamos ver essa luvinha no jogo, pra finalizar o vídeo? Junto com o SM4, que eu também gosto muito. E também com o SK, dois vídeos que também serão enviados pra um de vocês, beleza? É isso aí, rapaze. Aqui no canal Pach1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você continuar com conteúdo de qualidade, relacionados com o SESGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva aí, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e às 21h, para abrir o vídeo. É isso aí, manos. Eu ainda vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Cálculo Pach1337. Fá, louco. E até o próximo vídeo no Cálculo Pach1337.